Estamos aqui com o cidadão Djalma da Padaria, como é mais conhecido e chamado carantelamento. Djalma foi eleito prefeito constitucional no município de Solidão. Djalma, enfrentar um grande desafio a partir do dia 1º de janeiro de 2017, porque nós sabemos que existem inúmeros problemas, inúmeras dificuldades, principalmente de ordem financeira. Mas, como você renova o seu ânimo, a sua disposição em proporcionar ao município de Solidão uma boa prestação de serviço, promovendo o progresso do município, o bem-estar social da população, como prefeito eleito no pleito de 2016, 2 de outubro. Boa tarde, olha, eu venho com muita fé em Deus e esperança de fazer uma boa administração. Sou consciente dos problemas financeiros que o país vem passando, além de problemas financeiros, problemas políticos também, mas isso eu tenho um objetivo definido, que na realidade eu quero para o povo de Solidão e vou tentar driblar essa crise que nós estamos passando, com organização, conversando com a sociedade, com respeito ao povo e procurar administrar bem para o povo. Muito bem, o Portal Imprensa, há poucas horas, entrevistou a prefeita atual, a prefeita Sida, e ela falou sobre a consciência do dever cumprido, falou também do conhecimento que tem sobre você, que tem certeza absoluta que você vai se empenhar ao máximo para oferecer a melhor prestação de serviço possível, mas lembrou com muita propriedade a questão hídrica, a questão da água. Então, como é que você comenta também mais essa barreira? De que forma você, sua mensagem à população para minimizar o sofrimento é com tanta escassez de água, prefeito? Olha, eu sou um grande conhecedor dos problemas estruturais do município de Solidão. A água é um deles. É tanto que nos meus planos eu vejo água como uma prioridade de gestão. É tanto que agora estou lutando por uma limpeza da barragem que existe lá no município, aqui no município de Solidão. A única barragem que existe está hoje seca e já estou lutando com órgãos do Estado, junto à Compesa, para que possa fazer a limpeza dessa barragem. E isso é um dos problemas. Nosso município tem grandes problemas. O saneamento básico é outro problema grande que, na certeza, eu irei lutar para tentar resolver. Não tem outros problemas. Não é bando que o saneamento básico é uma medicina preventiva, não é? Com certeza, porque você tendo saneamento básico, você tem a melhoria de vida do povo em referência à saúde. Sem dúvida, um dos maiores legados que qualquer gestor pode deixar para o seu povo, seu município. Correto. Vou entrar esse ano de 2017, mesmo sendo um ano que ainda está em crise, ainda será um ano de crise financeira do país, e isso repercute muito, principalmente nos municípios pequenos, mas vou lutar para ver se, pelo menos, eu faço os projetos necessários aqui no município para ver se, no ano de 2018, consigo realizar alguns deles. Conhecendo os dois lados dos poderes, como vereador, poder legislativo, agora, a partir de janeiro, no poder executivo, isso vai abrir espaços para um relacionamento mais confortável com a Câmara que vai se instalar futuramente em janeiro de 2017? Eu espero que sim, por eu ter sido vereador por sete mandatos, são 28 anos na política do meu município, espero que tenha um bom relacionamento com os vereadores, espero que eles entendam, na realidade, o que a sociedade precisa. Eu vejo, por exemplo, na segunda-feira passada, eles derrotaram, os vereadores atuais derrotaram o projeto de uma emenda parlamentar, de um deputado aqui do Estado, vejo isso com grande tristeza, porque eu acho que o vereador está para ajudar a população, não é o gestor. O gestor já tem seu salário, tem suas coisas, do seu dia a dia. Agora, a votação contrária de vereadores a projetos que venham a beneficiar a sociedade, é ruim para o povo, não para o gestor. Muito bem, estamos nos aproximando aí do final de ano, Jaume, sua mensagem para esse povo maravilhoso, esse povo que mais uma vez confia em você, agora, e otorgando o cargo de prefeito constitucional, mensagem para o futuro melhor, mais promissor, focando aí ano novo e Natal que se aproxima. Olha, eu espero que todos tenham saúde, muita paz e prosperidade, e que a gente tenha em primeiro lugar inverno, que Deus encaminhe um grande inverno para o nordestino, que é um problema crucial acerca do nosso país. Então, desejo a todos um Feliz Natal e um ano novo seio de esperanças, paz e saúde.